Hi guys! Finalmente estreou o reality das Kardashians e Valentinas Tutu Pau Olá Cristais! Eu tô muito feliz porque depois de muita antecipação aqui nesse canal, trailer, notícia, regras, o que podemos esperar, fim do reality, o Keeping Up morreu, pulou fora, quem entrou, The Kardashians. A gente já sabe o desfecho da maioria das coisas que vão se passar ali no reality, mas o que a gente tá assistindo é, além de se entreter, é pra saber o como é que aconteceu esse desfecho, porque nesse primeiro episódio, meus amores, já teve muita construção de drama. Arcos para o desenvolvimento das nossas personagens da vida real, Kim, Kanye e Pete Davidson, o triângulo que não é amoroso, mas com certeza vai render muita coisa, porque Kika e Kanye se separaram, e agora Kika namora com o Pete Davidson. Kylie ainda estava buchuda, Khloe e Trista, Kourtney e Travis, e também Scott, não é o Travis Scott da Kylie, Mama Cris, com 10.522 marcas de suas filhas, e Kendall Jenner. Pois eu lhe dou as boas-vindas à análise semanais dos episódios de The Kardashians, o maior especialista de Kardashians no Brasil, o Kardashian-tólico, o filho esquecido de Mama Cris, o Cristal, eu não sou cristal de nada não. Conhecer de tal família por anos, muito prazer, eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas, gringas de tutupão, que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok, seguindo todas essas redes, sob o handle, o arroba Breno Moreiru, você faz parte de o ecossistema Moreiru, onde você, um cristal, fornece o brilho para a manutenção desse ecossistema, além de garantir o meu sustento. Primeiro de tudo, vamos começar pela primeira coisa que eu vou falar em primeiro lugar, prioridades. Esse episódio inaugural dessa série de análises semanais, ele foi um pouco mais trabalhoso, porque além de discutir o que aconteceu no episódio, eu queria discutir as mudanças, né? Foi muita antecipação para chegar até onde chegamos, poxa, parabéns pra gente. O novo produtor executivo, o Ben Winston, queria sim, uma janela de uma, duas semanas, até no máximo dois meses entre o que acontece e o que é lançado ali no reality. Mas o Ben, bem, você chegou feliz, empolgado, né? Novo na firma ali das Kardashian. Mas More, a gente sabe que é difícil, né? As gatas gostam de um marketing, de uma imprensa, de uma divulgação bem feita. Como que você vai fazer isso com uma semana de reality? Não dá, olha eu aqui nervoso, batendo aqui na mesa. E aí, isso é uma coisa que permaneceu do Keeping Up. A janela entre o que acontece e o que é passado no reality delas, põe aí uns seis meses. Por exemplo, as coisas foram gravadas lá em outubro, tá? Dessa primeira temporada. E vai sair em abril. Muitas águas já passaram por baixo dessas pontes. Kylie, não mais buchuda. Até o momento, não sabemos o nome da criança. Era Wolf. Fiz lá, né, um vídeo. Ai, teorias que eu reuni sobre o nome dessa criança. Quinze minutos antes de eu postar o vídeo, a louca da Kylie solta Wolf Webster lá nos stories. E depois mudou o nome da criança. É que eu alarde, mas eu vou deixar aqui o vídeo pra você ver. E aí, o Ben, o Ben Winston, que tá responsável como produtor executivo da série, disse o seguinte. Uma das coisas que eu realmente queria fazer era diminuir a janela de quando as coisas acontecem até quando vão ao ar. Eles verão Kim solteira, agora namorando o Pete Davidson. Kourtney namorando o Travis Barker, agora noiva e ainda não casada legalmente. Khloe mantendo algum tipo de relacionamento com Tristan, agora com laços românticos firmemente cortados e Kylie grávida. Ela deu à luz ao seu filho em fevereiro. Tudo filmado por volta ali de outubro, com muita coisa mudando até abril. Te entendo bem. Mas assim, Ben, não tem como a gente querer tudo, né? Vai com calma, vai pegando o jeito ali e faça o seu tempo. Agora, uma grande mudança que o Ben trouxe pra esse reality é o estilo da filmagem. Há drones passando por baixo da perna das pessoas, chegando no escritório da Kylie Cosmetics. Uma trilha sonora cinematográfica. Eu achei que era um filme das Panteras, mas não. Só as Kardashian. Eu achei a mudança do confessionário, aquelas cenas individuais que elas comentam sobre o que tá acontecendo ali, lá no episódio. Eu achei a mudança maravilhosa. Magnífica. Por quê? É uma coisa mais descontraída que acontece em qualquer lugar. Ficou uma pegada mais de documentário. Você ouve até a voz da produtora entrevistando a Kika. E tá mais leve, mais fluido. Troca de cenário. Não fica aquele mesmo fundo. Ai, eu amei essa parte. Outra mudança que você provavelmente vai notar, e eu notei, é que diferente de quando o reality era na e-television, agora as Kardashian estão muito mais livres pra falarem do que elas quiserem. Que assim, antes aí forçavam o drama, né? Sentava, todo mundo reunia, tinha aquelas conversas que você sabia que falavam assim, ô gente, vamos reunir aqui nessa sala, vamos conversar. Agora não, as coisas estão mais descontraídas. Elas mostram mais o trabalho, da vida pessoal, assim, de cuidar das crianças. Tudo tá de um jeito diferente. São as Kardashians? São as Kardashians. Tá sendo contado de um jeito diferente? Tá sendo contado de um jeito diferente. Por quê? Uma coisa que eu senti também, que é muito legal da gente analisar, é... Nui, elas estavam muito fechadas ali naquela coisa assim, ai, Kardashian, muito subcelebridade. Começou o Kika, sex tape, uma família muito louquinha. Agora, elas já estão em outro momento, né? 15 anos de reality, muita coisa mudou, e as bichas continuam sendo assunto. E aí, pra chegar, né, onde elas estão hoje, elas são vistas como celebridades zonas. Mete gala, muito dinheiro, muitas marcas. Então, eu acho que hoje eu entendo que precisava dessa repaginada. Olha eu aqui trazendo uma conversa séria sobre por que que um monte de mulher rica tá agora em uma plataforma de streaming, e por que isso é tão significativo e justificável. E eu vou pro meu trabalho. Outra coisa que não mudou é, o Rob aparentemente não vai aparecer. Mas o Kanye, o Kanye do aeste vai. Algo que eles eliminaram é os Philly. O famoso enchei linguiça. Os enredos que fica lá, tipo, gente, pra que que eu tô assistindo isso? Por exemplo, trollagens de Mamacris, que são organizadas pela Chloe e pelo Scott. Graças a Deus. Isso, isso vai acabar. O humor agora é diferenciado com pitadinhas ali de as tiradinhas das Kardashian. Ou muito alívio cômico. Por exemplo, a Kika falando que ficou assim, excitada. Depois que ela limpou e organizou a sala de brinquedo das crianças dela. Fofo, né? Kika é maternal. E já que estamos falando de mudança, claro que elas não mudaram assim, ai, cansei daí somente não. Tem dinheiro envolvido, né? A Chloe, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, disse que são nine figures. Um contrato de nove dígitos, meus amores. A Disney investiu. Caso você não saiba, a Disney é a dona da Star Plus. Que é também rolo lá fora. A Disney comprou, né? Esses canais e tal. E ela tá investindo. Próximo passo, Kardashian princesas. E, diferente do reality anterior, caso você não saiba... Ou, eu fiz um videozão aqui, explicando as regras que elas tinham pra gravar o reality anterior. Quem ganhava mais antes era a Kim e a Chloe. Agora, diz a Chloe que todo mundo vai receber por igual. Injusto, né? Que nem todo mundo faz as mesmas participações. As Jenner, Kylie e sem sal, por exemplo. A Kylie até apareceu muito. Vou falar disso aqui. Vamos começar de análise, então. Esse primeiro episódio, o título é... Burn Them to the Fucking Ground. Que quer dizer o quê? Vamos queimar tudo até chegar no chão. No pó. Quando eu vi o nome desse episódio, eu fiquei... Gente, não entendi. O trailer dava a entender que era Kika falando que tinha todos os recursos e o tempo pra queimar eles até o pó. E eu fiquei sem entender. Falei, gente, quem? Já no primeiro episódio já explicou o que é que é essa treta que tá acontecendo. E assim, né? Como eu falei, a cena do drone que vai passando assim, eu achei longa demais. Mas se eu for pensar, é uma família grande. Então é justificável. O que eu achei mais engraçado é que o take inicial mostra o Travis e a Penelope. O Travis Barker, que nem é Kardashian. Mas enfim, é pra começar com quem? Com a Kourtney. A apresentação foi muito boa. Eu senti que tava começando mesmo ali uma série, entendeu? Deu um caráter introdutório para o nosso programa. A música que tava tocando era o 777 do Silk Sonic. E logo depois que o drone passa por debaixo da perna do Travis, mostra a Kourtney. E ela tava felizinha. Eu acho a casa da Kourtney tão feinha. Eu queria que tivesse um tour mais decente. Um vídeo de tour mais decente da casa dela. Porque o que tem é tão esquiso. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou reagir, né? Vale a pena. E aí depois mostra a Khloe reformando a casa dela numa ligação de vídeo que tudo leva a crer que é o Trista. Ai, que engodo. Aguentar o Trista nesse episódio. Pelo amor de Deus. Aí depois mostra a casa da Sensal. Do... O... E aí? Já muda pra Kylie Cosmetics. Who Rise and Shine. Mas quem aparece primeiro é a Mama Cris no telefone. Toda poderosa. E aí depois é que aparece o nosso cristal bem surdo. Ai, gente. Não dá pra esconder, né? Eu gosto muito da Kylie. Quando ela apareceu eu fiquei... Uau! Furtando em silêncio, né? Porque eu não gosto de incomodar os meus vizinhos. Diferente do que eles pensam, né? Porque os meus vizinhos gostam de me incomodar. Gente. A Kylie tava belíssima, caralho! E depois apareceu a Kika. Que eu achei engraçada, né? A Kylie gosta de divulgar que ela tem o quartel general dela. E a Kika não. Mas a Kika também tem um escritório gigante. Aí ela tá lá fazendo umas coisas da Skims, eu acho. A Demelos dela. E aí do nada a Kika atende o celular. Vai lá na garagem que tem um monte de coisa acontecendo. E sai no meio de tudo. Entra no carro cinza. Não é prata, não. Eu já falei disso aqui num vídeo. Nossa, quando tem vídeo de Kardashian eu sempre falo, né? Ai, tem aqui um vídeo. Mas é porque, assim... Elas fazem tanta coisa, né? Eu resolvi cobrir. Aí eu tenho que ficar fazendo vídeo de tudo. Enfim. Toda essa movimentação mostra a elas por quê. Porque elas estão indo se reunir num churras na casa da Kika. Pra comemorar o primeiro dia de filmagens. E aí, Kika sai e começa a introdução. Cardassios andando. Vídeo se quebrando. Eu achei estranho que, assim, já começa num confessionário o episódio. Que aí é o confessionário que a Kika está belíssima. Eu e Leila ficamos conversando sobre esse reality. Leila, a editora e a amiga pessoal minha. E a Leila falou uma coisa que eu concordei. Que ela assistiu o episódio primeiro que eu. Nossa, a Kika tá muito bonita, né? Pelo amor de Deus. Claro que assim, umas coisas nunca mudam. O blur do confessionário. Tá caro pau no blur. A cara da Kika toda ensaboada. Igual da Mama Cris. A da Mama Cris até que não tá tão ensaboada. Eu achei até ousado da parte dela. Você vê ali umas ruguinhas, né? Com uma mulher madura que ela é. Tem que representar fielmente, sim. Não tem problema, não. E eu achei legal também que ao invés dela reagir e comentar, tipo assim. O que que está comendo? Eu estava comendo. Agora é mais uma conversa. Esse confessionário, eu gostei. Aí depois muda pra uma parte. Que é a Mama Cris se exercitando às quatro da manhã. Eu entendi que eles querem comunicar poder. E aí a Mama Cris já tá lá reclamando. Escorpião gosta de reclamar? Porque eu sou muito reclamão. Ela tá assim. Gente, que absurdo. Como assim as pessoas não atendem o telefone sete da manhã? Enquanto ela tá fazendo a boa academia dela? Eu entendi que eles quiseram mostrar o quê? Mama Cris viciada em trabalhar. Como a Mama Cris não dá ponto sem nó. Claro que ela tinha que fazer a publi das filhas, né? E aí ela foi. Marca, 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 marca. Depois, quando a Kylie apareceu, gente, foi everything to my soul. Tudo para minha alma ficar lavada. Ai, gente, como a Kylie... Ai, ela melhora o meu humor. Ver a Kylie, as caras, os trejeitos, as apertadas de beijo que ela dá. O... Ok. Sem querer falar que a Kylie é minha favorita, mas enfim. Tava lá, chegou a Kylie, né, buchuda e a Kika. E esse neném aí, hein? Eu tô sentindo que é menino. Você tá mais retinha aqui, ó, dos lados, não tá tão larga. Tá até mais bonita, porque gravidez de menina, elas pegam a beleza pra elas, né? Quando é menino... Isso aqui é a Kika falando. Quando é menino, eles falam assim, não, vou tirar um pouquinho da beleza. E a Kylie realmente estava belíssima. É importante ressaltar que a Kika tava tentando adivinhar o sexo do bebê, por quê? Kylie e Travis estavam guardando essa informação só pra eles dois. E a Kika, a gente sabe que ela é fofoqueira, né? Nesse episódio, a gente já vê que, assim, a fofoca dela e da Khloe tá comendo solta. E aí, o espírito fofoqueira de Kika, ele não sossega, né? O espírito Fifi, a gente sabe muito bem, né? O que isso quer dizer. A gente quer ir até o fundo da fofoca. Esse canal vive disso. E é ao fundo da fofoca. Aí depois... Chega a Khloe com o Tristan. Por favor, né? Ah não, Khloe. Aí ela... Right now, Tristan and I are just friends. And I love that. Khloe, você tá doida pra sentar naquela porca que deve ser desse tamanho desse homem e não tá sabendo pedir, né? Desiste! Ainda bem, né? Eu tô reclamando com a Khloe do passado. Eu sei que... Espero que ela superou esse homem de vez. Teve uma novela que... Esse é o último vídeo que eu posso indicar que o YouTube só deixa cinco vídeos de card. Mas eu vou deixar esse vídeo aqui, gente. Foi a minha novela preferida de fazer aqui no canal. Que é a treta que o Tristan tinha reconciliado com a Khloe e tava traindo ela. Só que dessa vez ele engravidou uma mulher e ela só ficou sabendo disso... Tempos depois. Mas ela salvou o meu humor com o jeitinho que ela cumprimentou a Khloe. Nossa, eu amo essa dupla. Khloe e Khloe. Eu tenho que reagir ao vídeo delas, né? Vou reagir. É porque como tá acontecendo agora a análise dos episódios semanais, isso quer dizer que toda semana eu já vou estar falando de Kardashian. Como eu já não fizesse isso antes. Mas enfim. Eu gosto de dar uma variada. E a Khloe, minha filha, apareceu enchendo o bucho dela como ninguém. A bicha, os beiços dela, tava até salivando assim, ó. Um frango frito, um hambúrguer, um mac and cheese. Eu não sei que churrasco é esse das caras. Acho que tem macarrão com queijo. Mas eu achei chique que elas tem aqueles negocinhos de servir de hotel. Ai, gente. Uma vez eu sonhei, sabe? Porque eu era amigo da Kika. E aí, a gente era muito íntimo. Tipo, de início assim, eu fiquei espantado, né? Que eu acho que minha consciência falou assim, Breno, é um sonho. Mas eu me deixei levar. Ai, foi tão legal. Tipo, eu tava conversando assim, como se eu fosse familiarizado com tudo ali que eu tava vendo. O surto. A Kourtney, diferente do Keeping Up, ela tá mais feliz. Assim, ela começou já reclamando, né? Na cena do confessionário dela. Mas a mulher estava um luxo. Nossa, a Kourtney tá bonita, viu? O que um relacionalmente saudável não faz com a pessoa, né? A Kourtz fica assim... Ai. E aí, ela começa assim... Mas, com um sorriso no rosto. Vou deixar aqui a comparação dela no Keeping Up e ela agora. O glow dessa mulher feliz não tem dinheiro. Não tem edição que faça. E o motivo desse sorriso foi porque... Ela falou do Travis. E ela falou do contexto que eles estão vivendo, que eles ainda não moram juntos e tal. Mas, já vou dar um spoiler. Eles vão procurar casa junto. Vai ter bebê. Ai, meu Deus. Será que a Kourtney já tá grávida? Não tá aparecendo. Mas, ela tem usado muita roupa preta. Eu já tenho falado disso aqui. O blur da Mama Cris no confessionário tava comendo solto. Mas, não tava tanto. Não sei. Se você assistiu, comente. E aí, né? Tá todo mundo lá no churrasco. Já vamos pro drama do episódio. Chega o santo com um iPad deste tamanho e fala... Mamãe, mamãe. Olha isso aqui. Aí, mostrou pra Kika. Ela já fez uma cara tensa e falou... Chloe! E o Twister, nossa, deve ter fechado aqui o toba dele que não passava nem Wi-Fi. O homem já deu assim, uma suadeira. Falou assim, meu Deus. Será que ela descobriu o da Marali? A Marali é a mulher que ele tava traindo a Chloe. Mas, não. Era outra coisa. Mas, fechou, né, Twister? Mas, aí, no Roblox, o jogo que o santo tava jogando, tinha uma pessoa anunciando que tinha acesso à sex tape da Kika. Que não tinha sido lançada, vista por ninguém e colocou a cara dela chorando. Só que o santo achou isso engraçadinho e foi mostrar pra mãe. Sorte do santo que não sabe ler. Mas eu imagino que a tremedeira da Kika já subiu da unha, do dedinho, até o último fio da lace dela que ela nem sente. Mas, enfim, 20 anos depois, o treco começou no outro reality, veio assombrar a mulher e o drama entrando na sala. Aí, depois, aparece a Sensal falando que tava ausente, porque ela não tava gripada, não. Ela pegou covid. O que me incomodou mais do que ter que assistir a Sensal ali, é o jeito que eles apresentaram ela. Ai, essa vibe pique-me dela tá até no reality. Ô, ô, Deus. Colocaram um rock pra apresentar ela. Eu achei que era um personagem que saiu, assim, de... Curtindo a vida adoidado. Pra quê? Nossa, a pique-me não se cansa, cara. Não. Apenas não, ô. Nota. Dom. Mas, ela veio trazer uma notícia boa. Falou que não ia aparecer no resto do episódio. Que a gente vê ela depois. Mas que ela não ia aparecer no episódio. Esse episódio começou bem, viu? Aí, lá na mesa do churrasco, na casa da Kika, surgiu o assunto SNL. Que a Kika tinha sido convidada, né? Pra participar do SNL. E aí, a Kika falou que tava insegura, porque... Ela não acha que ela é engraçada. Ela não sabe dançar. E aí, ela comentou que ela participou do Dancing with the Stars. A dança dos famosos, tá? A deles. Gente, a Kika é tão dura. A bicha é uma vassoura. Eu me identifico, né? Eu tava até fazendo aula de dança, mas aí eu saio porque eu falei assim... Gente, isso não é pra mim. Mas eu preciso reagir a isso. Gente... É naquela época que a Kika tá bem sub. Nossa senhora. O glow de sub da Kika sumiu, tá? Até a voz dela mudou. Mas eu vou reagir. Eu já achei o vídeo. Mais um segredo que a Kika não tinha revelado antes. Pelo menos se falou. Eu não me atentei. É que ela tava sem saber se ela chamava o Kanye como atração musical do SNL dela. Mas aí ia ficar uma coisa assim... Será que ela vai dividir a atenção? Será que vai atrair muita atenção do tipo... Ai, como que eles vão reagir agora que eles tão juntos lá no palco? Ela ficou se martirizando isso um episódio inteiro. Ela ficou... Ai, será que eu chamo o Kanye? Será que não? Ia ser bom para as crianças. Mas eu quero que seja sobre mim. Não quero que seja só sobre eu e ele. Como que a gente tá. E sim, ela fala sobre estar passando por um divórcio. Mas ela só dá um... Um... Eu acho que o resto ela vai falar nos próximos episódios. E aí, enquanto a Kika tava falando do SNL e tal... O Travis e a Kourtney. Ela tava falando que ela tava muito suada. Aí ela sente. Sente o quanto que eu tô suada. Só que era na boca da bunda dela. E aí ela sente. Põe a mão o Travis. E eles lá se lambendo. A Mama Cris falando dos dois. Eu amei. Ai, eles são feitos um pro outro. Mas eles ficam na conversa. Ai, quem que você vai querer de sobremesa? Ai, não. Escolhe você. Ai, não. Escolhe você. Aí a Mama Cris. Eu não tenho paciência com isso, não. Eu e o Kory. A gente vai, ó. E decide logo de uma vez. Agora. Lembra que eu falei que a Kika e a Kloé são bem fofoqueiras? Pois é. As vão lá na cozinha e falam assim... Nossa, ninguém chamou o Scott? Eita. E aí começa a fofocar e fala assim... Ô, Chuva. O filho do Scott Carcourtney. Não fala com seu pai, não. Ele tá cansadinho e tal. E... Bichas. E pior que ninguém lembrou, né? Não sei se lembrou ou não. Essa era só pra dar um enredo. Mas me pareceu, assim, coerente. E aí, né? A Kourtney aparece falando assim... Gente, por favor, tá? Sem jogar hate na menina que tá finalmente recebendo o que ela merece. Quando ela fala do Scott, né? Fala, gente. Esquece esse homem. Pelo amor de Deus. Deixa eu viver minha vida. Eu senti que a Kourtney tá com a pá na mão, pronta pra jogar terra em cima do Scott. E eu gostei, viu? Nossa senhora. Eu preciso fazer um vídeo, né? Analisando o romance dela com o Scott e o dela com o Travis. Que o Travis, o homem... O homem é bom. E aí, chegou o Scott. Cena de confessionário dele. Gente, como o Scott é feio, né? Pelo amor de Deus. Você vê que um homem ser padrão não garante beleza. Não? E ele fica com aquela boca de chupa-ovo, de neném babão dele. Com aquela voz esganiçada. Nossa. Eu tô com vontade de... Acorda, homem. Toma jeito. Para de pegar novinha. Toma jeito nessa sua vida. E a primeira coisa que ele fala. Esta é provavelmente a primeira vez em 15 anos que tivemos uma pausa muito, muito longa. De ter câmeras acompanhando todos os nossos movimentos. Eu acho que ficou um pouco solitário pra mim. Realmente, né? Lá no primeiro episódio do Keeping Up ele já aparece. Lembrando que as Kardashian se tornaram, assim... Praticamente a família do Scott desde 2014. Quando ele perdeu os dois pais. Coitado, né? Nessa parte. Mas, assim... Fica fora das câmeras. Faz falta não bem. Ele vai continuar aparecendo, né? Mas eu acho que agora vai ser diferente. Porque quando o Travis tá, o Travis Barker. Eu acho que não cai muito bem ali o Scott, né? Porque ele... O Travis agora ele é a companhia da Copa, né? E fica estranho ali, né? Tipo... Boa parte das ocasiões que o Scott tava acostumado a frequentar, aparecer. Agora quem vai tomar esse lugar é o Travis, né? Ainda mais agora que elas estão mais livres no reality. Não vai ficar força na aparição do Scott. Essa cena do Scott no confessionário foi porque a Chloe foi visitar ele. Entendo que eles estão tentando fazer um pouco mais de graça. Aí a Chloe me solta que... Ai, o Scott é como irmão pra mim. Mas ele faz umas piadinhas de cunha, assim... De querer me conquistar um cunha mais sensual. Chloe. Oh, Chloe. De onde você tirou isso, mulher? Que o Scott tá andando em cima de você? Ai. Ai, Chloe. Para de ser doida. E o pior, gente. Ela foi pra lá pra ser a Anaí do caso de família do Scott. Como se a vida dela não fosse problemática o suficiente. Ela pega todos os problemas, senta em cima deles, pra cuidar da vida dos outros. Eu entendo que, assim, é do canceriano querer cuidar de todo mundo. Mas cuida da sua vida primeiro, Chloe. Isso é uma bagunça. Não é uma bagunça. Não tenta fazer a gente acreditar que tava tudo bem com o Tristan, porque não tava. Eu sei. A gente viu com que as coisas aconteceram. A gente viu anos e anos. O melhor, pra mim, é que até a cara dela muda. Ela aperta o beijo aqui, ó. E o olho. E fica assim. Ok. Não me espantaria se a Chloe começasse a estudar psicologia. O negócio é que o Scott lá fala com a Chloe que agora, depois de anos, é que ele tá próximo de... Assim, quase tá entendendo que não tem mais reconciliação, chance de reconciliação dele com a Courtney. Por causa do Travis, né? Que a Courtney até fala assim, ai, o Travis é o amor da minha vida. O homem da minha vida. Tô amando a Courtney, apaixonada. Aí, a Chloe me solta que ela acha, tá? Que foi melhor pro Scott não estar lá. Porque tava, assim, uma coisa muito família. Com coisas que, assim, o Scott não tá acostumado com essa coisa de clima de família. Mas que o Travis e a Courtney estavam se pegando. E ela achou que o Scott ia ficar desconfortável. E sentiu que estava fazendo um favor de não convidar ele. Chloe, para de ser intrometida. E deixa pro homem resolver se ele quer ou não participar disso. Não é uma família estendida? Deixa pra ele decidir. E a Courtney também, assim, não tá querendo muito conversar. Eu acho que a Chloe pegou a incumbência de falar assim, ai, eu vou fazer esse meio de campo entre os dois, né? Já que ninguém quer conversar, eu adoro conversar, me intrometer na vida dos outros. Eu vou lá resolver esse perrengue, bicha. Você levou o Twista pra isso? Você não tem nada com o Twista, assim como a Courtney não tem nada com o Scott. Tava levando o Twista pra uma reunião de família e tá querendo justificar que era melhor pro Scott não participar? Chloe. Não, o argumento da Chloe só tem uma coisa, né? Ele cai por terra com o Chernoboy, o tóxico do Twista na mesa. O Chloe, o Chloe, para de ser louca. E aí o Scott, me sentir excluído e não ficar sabendo de nada é super doloroso. Eu só preciso ser reconhecido, notado pela família. Eu acho, Scott, que você tem seus filhos, né? Vai ter um pouco sua vida também, ai, já pega. Aí, assim, ele vai explicando, né? Que ele perdeu a Courtney romanticamente. Agora ele sente que ele tá perdendo também um espaço de amigo na vida dela. Por quê? Ela e o Travis são uma coisa assim, né? Um dentro do outro o tempo inteiro. Língua, beijo, mão. Então, entendo, né? Que não sobra espaço ali pro Scott. Realmente. E aí depois mostra o estudo do Travis, que é o jeito que a Courtney fala dele, né? Aí eles foram lá andar de bicicleta, levou a Penélope, a amiguinha dela. Aí eles começam a tocar bateria. E aí vem o Travis com a Penélope fazendo um doitinho de bateria. O jeito que ele trata a Penélope com tanto carinho. Ai, gente, o Travis é muito fofo, né? Quem diria que o Caveira ia ser tão doce? Só que nessa parte é importante porque tem uma cena de confessionário que a Courtney fala que quem deu o primeiro passo, o primeiro beijo foi ela. Que eles já eram amigos há muito tempo. E todo mundo falava assim, e aí, pega ele, não pega, pega ele. Ai, ia ser muito fofo. Pois é. Na pandemia, eles se aproximaram, né? Eles são vizinhos ali, moram tudo no mês condomínio. E aí a troca de mensagens dele começou a ficar mais romântica. Ele chamou ela pra ver um filme. Ela foi lá e deu o beijo. O homem é o último romântico, né? Mesmo chamando ela pro filme, se dependesse dele, ia ser na pura e velha conquista. Com calma. Nessa coisa de pegação e tal que hoje em dia eles têm. Mas pra dar o primeiro passo, um cavalheiro. Quando eu ouvi o Travis e a Penelope, eu fiquei pensando assim, não me julguem. Mas ele tem mais cara de pai dela do que o Scott. Eles são muito parecidos. E, gente, eu não sabia que a baixinha tocava bateria daquele jeito, não. E ela toca bateria muito bem. E eu acho que ela vai ser roqueira. Pathy roqueira. Gente, ela é filha do Travis. Não sei o que aconteceu. Eu acho que eles já tiveram filha. E essa filha é a Penelope. Aí se eles tiverem uma menina, vai fazer par com a Penelope. Aí vai ser tudo. Porque a Alabama é a filha da Kylie. A Alabama é a filha do Travis. E a Kika volta. Será que eu chamo o Kanye pro SNL? Não sei. Ah, é fazendo um com doce do car... Ai, desapega a Kika. E aí, ela retoma a treta do Roblox e chama todos os advogados dela. Agora ela mostrou que ela tem o poder. Que ela não vai deixar que a mesma coisa aconteça no passado. E os advogados que ralem os seus domas. E aí, gente. Muda pra Khloe e pro Trista de novo. Ui, que nojinha. Ai, eu não aguento olhar a coisa do Trista. Eu não aguento. O enredo que estão tentando passar é... Olha como somos saudáveis. Olha como somos amigos. Será que a gente volta? Ai, a gente tá tão bem. Ai. Ah, vai cagar. Olha como o Trista é um pai muito participativo. Sem tensão aqui, cara. Só um tesão acumulado seu, né, Khloe? Nossa, eu nunca vi isso. Pera esse homem. Ai, ela. Se não fosse o jeitão do Trista, a gente até estaria juntos por completo. Mas eu preciso de tempo e distância pra pensar. Eu espero que nessa temporada fale sobre a Marali. Nossa, eu vou assistir com gosto. Vou fazer a análise com gosto. Ai, gente. Até terapia os dois tão fazendo. Tava, nem fazendo. Ai, Khloe, desiste desse homem. Aí ela fala. Tristan está determinada em me ter de volta. A gente faz terapia de casal. Não, não. Terapia dele que eu participo. Mas eu chamo de casal. Porque não tem outro jeito de falar disso até o momento. Ai. Nossa. Aí depois, eles começam a fazer piadinha. De traição dele. Quando a mulher estava grávida. Ah, vai cagar. Todo dia ele me mostra que ele está se tornando uma pessoa melhor. Trust takes time. Confiança leva tempo, querida. No caso do Tristan, a confiança vai levar a uma eternidade. E você vai ficar sentado esperando mudar. Porque ele não vai. Não vai. Não. Fato é. Não posso só macetar a Khloe. Tem que dizer que a mulher estava belíssima. Eu amo a Khloe Loura. É isso. É a minha preferida. Ela Loura. E aí, né. O episódio foi falando. Mostrou a Khloe e o Scott. A Khloe e o Trista. Aí as irmãs se reúnem. Vão lá bater um pratão no restaurante. Do nada. A Khloe começa a conversa. Falando que ela queria dar um feedback pra Kika. Sobre a Demilus dela. Falando assim. Kika. Eu sou a irmã que tem mais xerecão, né. E aí, Kika. Eu queria te pedir pra você colocar mais tecido. Que fica sobrando dos lados. O meu decote de pré-checa também. Tá sobrando. Coloca mais. Do nada. E aí junta. Khloe, Kika e Kourtney. As bichas vão bater um pratão. Essa lado é carne. Não sei o que. Mas depois que eu fui entendendo, hein. Que elas estavam ali juntas. Por quê? A Khloe queria dar o feedback da conversa que ela teve com o Scott. E a Kika me solta um... Ah, então. O Kanye até pensou em largar tudo o trabalho dele pra virar o meu stylist. Doido. Aí a Khloe. Não, mas que isso não. Eu acho que ele devia trabalhar com outras coisas também. É isso, né. É doido como que a Khloe parece ser tão sã. E quando é pra tratar da própria vida dela. Ela tenta forçar uma relação de novo com o Twista. Aí a Kika entra mais a fundo nesse negócio do Kanye. Falando que... Ai, que o Kanye sempre me falava o que eu tinha que vestir e tal. E aí eu fiz um laço, né. Por quê? A Kika tá usando muito Balenciaga. Será que é pra mostrar ao Kanye que agora ela está finalmente independente? E aí é por isso que não fazia sentido ele ser a atração musical do SNL dela? E gente... Vamos falar do negócio da Kourtney e do Scott. Que a Khloe foi lá fazer a fofoca. Nossa, a Kourtney, ela tá sangue nos olhos com o Scott. Por quê? Ela falou assim... Olha, eu não faço questão do Scott aparecer não, entendeu? Pai dos meus filhos? Beleza. Mas vamos lembrar que ele fez aquela pataquada com o Yunis. Mandando DM pro Yunis falando dela e do Travis lá na Itália. O Scott tá pagando essa de bom moço e tal, mas agora, né. Porque o homem... Nossa, ele tava se mortendo de ciúmes do Travis. Não presta e tá querendo falar mal do outro. Nossa, ou... Ou... Só que, diferente do passado, todo mundo, né, passava a mão na cabeça do Scott. A Kourtney não está pronta pra isso. Ela quer que ele lide com as consequências. E tá errada. Né, uó! Depois, vai todo mundo pra casa da Kika. Lá no closet dela, né. Tem uma conversa de closet. Ai, pra mim são as melhores conversas. Ai, eu queria tá ali. A Kourtney chega com o look. Fofíssimo. Aí chega a mamã Cris, Chloe e Kourtney. Aí elas tão falando lá. Ai, que não sei o quê. Jogando conversa fora. E aí, o advogado da Kika liga. Falando que o empresário do Ray J, Que era o ex-namorado da Kika com quem ela gravou a cena lá, a sextape. Aí, esse empresário falou assim. Olha, eu tenho a sextape. E a Kika tava 99,9% certa de que não tinha outra sextape. Essa bicha... Lu. Eu vi o olhar de chamas da Kika. Aí ela. Vamos agir o mais rápido possível. Agora eu tenho todos os recursos. Advogados, vamos ralar os tobas. Eu quero ir até o fundo disso. Resolver essa história. Eu quero processar até o fio cheiroso de todo mundo que tá se envolvendo nessa situação da minha sextape. E aí, beleza. Depois ela falou assim. Ai, peraí. Que eu tenho que falar com o Kanye, né? O que que tá acontecendo? Bicha, ela começou a narrar e já começou a chorar. Fez a cara feia dela de choro. E o Kanye, achei muito fofinho. Eu achei muito fofinho que ele tá assim. Não, Kika. Calma. Agora você tem o poder. Não vai ser a mesma coisa. Vai ser diferente. Mostra-lhe que você é a Kika Darcha. Ex do Oeste. Ele não falou isso não. Eu tô acrescentando. Aí a Kika acalmou. O advogado ligou pra ela novamente. E aí? Eu não vou passar por isso de novo. Eu tenho os contatos certos dessa vez. Eu tenho todo o tempo, todo o dinheiro e todos os recursos pra queimar eles todos até o pó. BOOM! Aí a gente entendeu o nome do episódio. Pra ser sincero, eu gostei muito do episódio. Gostei muito de como foi gravado, como foi apresentado. Não tô puxando o saco, não. E ainda teve uma prévia do que que vai acontecer. Essa é Neo. Pete Davidson. Kika é essencial na Vogue. Um incêndio? Não sei. Mas chegou um carro de bombeiro. Aí tem a Kurt e Travis falando de ter o bebê. Ela vai lá no médico. Tem o noivado deles. Tem a treta com o Scott e a Kendall. Hã? Treta com a Chloe. Kanye aparecendo, abrindo uma mala. Fecha com a conversa da Kika com a Chloe no telefone. Senti um cheiro de marali no ar. Estou muito atento. Mal posso esperar pra ver o próximo episódio. Confirmo. Vai sim ter análise semanal dos episódios. Aguarde toda semana. Esse primeiro demorou um pouco porque eu precisava entender qual que é o formato do reality. Queria fazer essa comparação que eu fiz lá no início do vídeo. Então estou aguardando. O que que você acha? Gostou do episódio? O que que você quer ver nessa temporada? Eu já acho que ele já renovou pra o que? Umas cinco temporadas, né? Assinou o contrato pra umas cinco temporadas. Então assim, Kardashian não vai faltar pra gente conversar sobre. O que eu quero saber é de você. Gostou? O que que você espera ver? E eu também quero te agradecer. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Tchau.